Sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer uma peça nesse molde de silicone. Ele é muito mole para trabalhar. Bom, vou encaixar essa peça no molde. Eu acho melhor, eu prefiro colocá-lo num prato que fica melhor para eu mexer nele. A peça que eu vou fazer é essa com tubo de vidro. Essa peça está muito em alta em decoração. Então, vamos para a produção. Colocando luvas, eu uso uma bacia pequena, a peneira, e com a minha argamassa AC3 branca. Nessa peça, eu uso um copo cheio e mais uma colher de sopa. É a medida certinha que dá para fazer nesse molde. Agora, eu vou colocar a água aos poucos, mexendo, até ficar massa de bolo. Eu mexo bem todas as minhas massas. Estou colocando duas colheres de sopa e coloquei duas gotas de preto e dez gotas de azul. Eu coloquei essa quantidade porque eu quero fazer um azul não muito escuro. Se eu quisesse mais escuro, aí eu colocaria mais uma gotinha de preto, porque daí ele escurece mais. Então, eu deixei nesse tom de azul. Mexer bem. Agora, eu pego o molde, passo a vaselina. Como eu falei para vocês, passar a vaselina, mas não exagerar. E vou fazer o desenho. Então, eu vou pingando de azul. Aí, eu pego a massa, troco de colher, porque eu acho mais fácil para colocar nesse molde uma colher pequena. Que nem colher de chá. É muito mais fácil para trabalhar. E vou jogando a massa. E vou vibrando. Tem que tomar muito cuidado nesse molde para colocar, porque ele suja. O que eu fiz? Coloquei as bolinhas e peguei a colher e mexi. E fui jogando no molde. Preenchendo tudo, e vibrando, e colocando o restante. Aí, eu vou com palito de churrasco. E vou furando as bolhas que subirem. E vou preenchendo o resto, até acabar com a massa. E aproveitando, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na minha página no Instagram. Eu tenho dessa peça com várias cores. Agora, finalizando, né? Com um palito. Tirando as bolhas. E deixo por dois dias no molde. Aí, passando esses dois dias, eu vou desenformar. Que nem eu vou tirando pela lateral. E vou puxando. É muito fácil de sair essa peça. Só que, tem que tomar muito cuidado com... Aparece rebarbas. Aqui, apareceu. Como eu tô mostrando pra vocês. Então, eu vou pegar... Eu uso lixa massa. Tá? Só que essa daí era 180. Só que eu vou usar a 220. Lixa massa. Eu compro em loja de material de construção. Essa aí é a mais fininha. Então, eu vou lixar essa parte não, claro. Aonde... Apareceu a rebar. Só que eu dou uma passadinha só pra tirar o excesso. E depois, eu pego o pincel e dou uma limpada. Agora, eu vou deixar secar. E aí, eu já entro com a impermeabilização. Aproveitando, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Aonde eu comprei esse molde de silicone. Vou pegar um cotonete e passar a resina acrílica à base de água. Vou passar no buraco, que com um pincel não dá. Agora, eu vou com um pincel. Na peça inteira. Por dentro. Depois, eu passo por cima e nas laterais. Isso, eu vou respeitando, tá? Uma de mão a outra, em quatro, em quatro horas. Eu impermeabilizo três de mão na peça toda. Assim que ficar pronta, vou mostrar como ela ficou. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa peça. E aproveitando, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Espero vocês no próximo vídeo.